Nosso programa ao vivo, Claudinho e Buchecha! Legenda por Sônia Ruberti Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Feliz de jogar futebol Salar, 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 salar Salar, 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 salar Salar, 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 sal Meu prazer, controla o calendário sem utilizar as mãos Amor, vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar, pensando em você Delírio de jogar futebol Sala, 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 sala Sala, 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 sala E mesmo que eu arriscasse alguém Não seria tão bom quanto é Eu não vou confiar em ninguém E nem vou me envolver com qualquer Pra despir toda essa razão E a emoção transparecer Deixarei que os momentos se vão Pra amar tem que ser com você Salah, sala, sala, sala Salah, sala, sala Salah, sala, sala, sala Salah, sala, sala, sala Salah, sala, sala Salah, sala, sala, sala Salah, sala, sala, sala Saló, 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 sal